Salve, salve galera! Eu desci na área diretamente do meu, do seu, Planeta Gólito. Mano, hoje eu vou fazer pra vocês o drink pipoco com jurupinga. Geral tá pedindo pra fazer mais drinks com jurupinga, então se liga que é mais uma do DS. Mas antes, aquele nosso sub que você tá ligado. Então, a nossa caneca de caveira, o nosso shot de caveira, o nosso shot aqui vai ser com jurupinga. Colocamos aqui, e agora a nossa beira Geladex, tem que tá Geladex. Aí, o sub no mínimo mais que a metade do copo. Se for menos, aí não é o sub do DS. Jogamos aqui pra dentro, que saúde é nós! Ai, papai! Belicinha! Alô, xerife! Fala comigo, bebê! Bora! Galera, o nosso drink hoje é mais um vídeo de resenha. Então, um vídeo mais longo, que eu gosto de mandar um salve e tirar dúvidas que vocês têm. E a dúvida mais frequente que vocês têm aí, é como fazer as medidas pra dar certo no copão de 700ml. Então, hoje eu vou explicar pra vocês. Vou pegar aqui um copão de 700ml e vou colocar primeiro todas as bebidas e, por último, o gelo. Então, vamos lá! Vou começar aqui pela jurupinga. 150ml. Colocou aqui. Agora eu vou usar 150ml de ascove, de frutas roxas. Essas ascove aqui é bem facinho de você encontrar no mercado e tem. Colocamos aqui também. E agora eu vou colocar 50ml de leite condensado, tá? Um copinho de shot aqui. Colocamos aí. E agora eu vou colocar 50ml de vodka. Aí, colocou aí. E vou agora completar com gelo, tá, galera? Então, agora o gelo vai fazer a parte pra completar o nosso copão. Vamos colocar gelo. E aí eu vou deixar um espaço aqui, mais ou menos um dedo aí, pra completar com tônica. Se você quiser colocar no liquidificador, é melhor, tá? Eu vou bater na coqueteleira porque eu tenho aqui um segredinho aqui pra conseguir bater na coqueteleira, a tônica, refrigerante, qualquer bebida com gás. Mas aí, esse segredinho é pra um outro vídeo aí pra eu mostrar pra vocês, beleza? Então, aqui, tá a nossa medida no copão. Aí, vem a segunda parte. Você vai ter que ter uma coqueteleira de Boston, que são esses dois copos aqui, o baixo e o maior. Ou, pra você que não tem ainda as bases pra fazer na coqueteleira, faz um liquidificador que também dá super certo. Então, vamos lá. Joguei uma aqui pra dentro. Em outro vídeo, eu faria tudo direto na coqueteleira. Então, aqui é mesmo pra mostrar pra vocês a dúvida de vocês. Deu certinho aqui. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Coqueteleira totalmente suada, galera. O nosso drink tá pronto. Então, agora você vai pegar o seu copão style. Eu aqui vou pegar o meu do DS. E vamos servir essa maravilha aqui, ó. Devagar. Por causa aqui da espuma. Mano, fica um drink cremoso. Fica delicinha. Fica muito bom. Agora serve aqui no copão. Ó, devagar. Aí, galera. Medida certinha pra 700ml. E agora, só finalizar com aquele Canudex da sua preferência. E tá pronto o nosso drink. Pipoco. Fica cremoso. Fica style. Agora, dá aquele conféria. Você é louco, mano. Ficou diferenciado. Mais um drink do DS naquela pegada. Galera, fica muito bom. De verdade. Pode fazer na sua casa. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição certinho as quantidades. E também o valor sugerido pra você que quer vender. Beleza? Então, como eu sempre falo pra vocês. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama nós, papai. Que daí a pegada é outra. Saúde. Nossa. Muito bom. De verdade. Quero mandar abraços pra uma galera aí que, mano, tá sempre colado dando aquela moral pro DS. Quero mandar abraços pro Carlton, a sua esposa, pro Renan Schneider, pro Wagner Alexandre do canal Explodindo a Vaca. Quero mandar também pro Tanner Pereira, pro Renan e também pro Tio Cabeça, pro Ricardo, Zona Oeste, Rio de Janeiro, Bruxinha e todos os crias que estão sempre dando aquela moral pro DS. Então, galera, tamo junto. E se eu esqueci de alguém, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu mando um salve pra vocês. Fui. É nóis. E eu fico por aqui tomando essa maravilha. Delicinha, papai. Tchau. 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 E aí